E a EasyHelp montou uma estrutura muito boa nas lojas, gente. Inclusive assistência técnica e suporte por telefone. Qualquer dúvida que você tenha, só dá uma ligadinha pra EasyHelp, o pessoal vai te auxiliar, tá? E aqui eles têm várias configurações, a configuração que você tá procurando, você quer comprar o micro mais veloz, aproveite a promoção. Uma em mais três, sem juros, o mesmo preço à vista. Tá fácil pra comprar. Só pra você ter uma ideia, esse primeiro pacote, olha só. É um Pentium 200 MMX com 32 MB de memória RAM, placa de vídeo de 1 MB, HD de 2.1 GB, monitor de 14 polegadas, super verde a cola, teclado, mouse, kit multimídia de 24 velocidades e mais a placa Foxmodem 33,600 com secretária. Olha só o precinho, R$ 1.799 ou então Homem mais 3 de R$ 449,75. Fala a verdade, não dá pra ficar sem o micro na sua casa ou no seu escritório, né? E aqui um 233, pra você que tá querendo seu 233, olha só. 32 MB de memória RAM, placa de vídeo de 1 MB, HD de 2.1, monitor de 14, teclado, mouse, kit multimídia de 24 velocidades e Foxmodem 33,600 com secretária. R$ 1.899 o preço fechado que você paga em 1 e mais 3 de R$ 474,75 com garantia de um ano aqui na EasyHelp. E a impressora Xerox, essa aqui, 4257, R$ 389, comprando o pacote você paga esse valor, tá? Na compra do pacote, R$ 389 na impressora da Xerox com garantia de 3 anos. E vem tudo isso aqui nesse pacotão, gente. Nos dois micros, você tem aí Windows 95 português, 25 horas de internet, jogo de capas, mousepad, estabilizador e a mesa. Segunda, sexta, das 9h às 20h, sábado até às 17h e domingo, das 10h às 15h, só a loja aqui da Avenida Conselheiro Carrão, 3190 Vila Carrão. Telefone 218-2297 e Santo Amaro, Avenida Robert Kennedy, 2190 Sobreloja. Telefone 5488066. EasyHelp, aproveite. EasyHelp, aproveite.